1, 2, 3 e... Vamos começar logo esse vídeo! Hoje nós tivemos uma ideia super genial! Se vocês assistiram no vídeo passado, vocês estão lembrados desse drone aqui? Esse mesmo! Que fez eu subir lá no mato pra buscar eles! Deixa eu ver se ele tá voando ainda... Uou! E ele ainda funciona, olha! Ih, ixi! Só que os sensores deles estão pifando! Nós vamos desmontar ele e vamos usar as héroes deles, mais os motor, pra nós fazermos um avião de papelão! Se vai voar? Não sei! E pra iniciar esse vídeo, eu já quero que você já lasca o dedão no gostei, e se inscreva no canal! Isso mesmo! Então agora nós vamos iniciar o vídeo cortando papelão primeiramente, né? Pessoal, vamos lá! Olha essa caixa de papelão que eu achei! É uma caixa de papelão de um aspirador de pó, só que o papelão dela é bem fininho! Então esse papelão aqui é fino, olha, e é resistente! Então ele vai ficar super leve! Então vai dar pra nós fazermos o nosso avião com ele! E aí Ó, uau, olha só Pelo menos esteticamente ele está ficando perfeito Agora nós vamos ter que alongar aqui um pouco Para fazer a parte da cauda do avião Por causa que se for aqui perto ele ia ficar muito pequeno Olha, uau, já está tomando formato Agora vamos colar a parte de trás do nosso avião Olha como está ficando Por enquanto, esteticamente, está ficando lindo Mas se vai voar, não sei Mas eu quero ver Se não voar vai ficar pelo menos um lindo avião de papelão Vamos lá? Olha para vocês verem, nós amarramos eles com linha aqui, olha Todos lados, essa parte de cima aqui também Porque se eu colocar muito papelão ele vai ficar pesado E praticamente eu acho que não vai voar Agora chegou a hora de nós desmontar o drone Vamos desmontar ele e começar a colocar os motos do drone Nas asas dele E depois é só fazer os flappers Aquele que faz o avião subir ou descer ou virar E está pronto o nosso avião Uhul Olha, aqui tem um controle remoto Que nós adaptamos Olha aqui Um controle remoto E nós vamos ver Vamos ligar ele aqui por baixo Ó, vamos ver se vai funcionar Viu? Para a direita ou para a esquerda Tanto faz Ficou ou não ficou top de linha? Só que agora Nós temos que fazer o teste nele E se não der certo Ele vai quebrar E não tem problema Ele foi feito Uhul Com custo bem baratinho, né? Só pecinha de sucata que nós tínhamos aqui Só que é o seguinte Uma coisa que eu vi aqui Que não sei se vai dar certo As hélices deles são muito pequenininhas Eu não sei se ela vai dar força suficiente Para sustentar ele no alto Mas nós vamos fazer o teste Não tem problema quebrá-lo Vamos levar lá agora E vamos ver se funciona Uhul Vamos lá Pessoal, agora nós vamos testar Se o nosso avião voa ou não voa Eu trouxe um câmera aqui para me ajudar A minha fiel e adorada Elen Isso mesmo Família Buxiganga Isso E nós vamos testar agora Ver se o avião voa Ó Igual eu falei Eu não sei se vai voar Nós fizemos um teste lá E as hélices deles aqui É muito pequenininha Mas Vamos nos divertir quebrando ele pelo menos É verdade, Elen? Isso Vamos ver então Ligado O sensor aqui Na hora que ele liga sozinho Deixa eu ver Tem que jogar ele E ver se vai voar Gente Se quebrar Quebrou Vamos lá então Uhul Os boi tá aqui assistindo E os boi tá Os boi tá de camarote assistindo a gente Vamos ver, Elen? Vai Um, dois, três e Nem ligar ligou Peraí Peraí Deixa eu ver O que você achou, Bezerrinho? Ah tá, ele falou que dá É pra todo mundo dar like no vídeo Beleza? Isso Acho que essa invenção sua Não deu muito certo Uou, uou Tá voando Tá voando, Elen? É isso aí pessoal Lembra de uma coisa Foi um esforço muito grande Deixa o seu like E se inscreva no canal Esse negócio Funcionou lá em casa E não quis funcionar aqui Vamos embora E até a próxima Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau